Mais de 1 milhão e 300 mil crianças estão com a caderneta de vacinação em dia. Este é o saldo da primeira campanha para atualizar as vacinas de crianças de até 5 anos. Em todo o país, a campanha contou com 34 mil postos de vacinação, 350 mil profissionais de saúde e 42 mil veículos. E foram investidos quase 19 milhões de reais do Fundo Nacional de Saúde.